Galera Vamos embora Vamos começar aqui Bem vindo a cidade de Altinho Olha Galera a gente tem bastante Deixa eu mandar um abraço aqui Para a cidade de Altinho Galera deixa eu mandar um abraço aí Para toda a galera que me segue Obrigado pelo carinho de vocês Galera Primeiro bom dia E obrigado A todo o carinho de vocês A todos os meus inscritos Que me seguem aí Um abraço para todos os meus inscritos Do Brasil e do mundo aí Galera vou chegando Aqui na cidade de Altinho Galera vai dar 11 horas da manhã 11 horas da manhã Olha que carreira dentro da rua O que que eu digo a vocês Vocês viu aí Que carreira dentro da rua galera Meu Deus do céu Tem jeito homem desse Tem jeito homem desse Agora numa carreira dessa galera Quem passar na frente ele bate De novo a velho Não tem nem que ele queira frear Ou a moto não segura É né Nem que ele queira frear É uma carreira dessa Moto galera É É um automóvel maneiro Maneiro galera Você toca no freio bruto Ela sai se arrastando Que nem uma cobra Ou é Ou é Ou é Parou Vou parar aqui Supermercado Bom preço Bom preço Mas se que tivesse A rentagem daqui da praça viu A gente vai dar uma olhadinha aqui Vamos parar aqui Vamos dar uma olhadinha aqui nas notas A gente vê aí Deixa eu ver onde é que eu vou parar aqui Vixe Vai ser aqui Tem um cantinho bom aqui galera Um carrinho aqui né Um carrinho Olha eu vou parar aqui Galera olha Deixa eu mostrar pra vocês aqui ó Altinho A igreja aqui galera Bora Aqui tá a praça galera Centro Então eu mostro mais pra vocês aí Bora lá Galera deixa eu mostrar pra vocês aqui O centro aqui Dá uma Feita a igreja Ao mesmo caminho lá da Agrestina A gente toma aqui encostado A gente põe a loda Pézinho de caju Apesar aqui Pézinho de caju botando um cajuzinho aqui O menino que gosta de tomar uma não deixa não Boiar não Vocês tão vendo aqui ó Centro de altinho galera Que praça Que praça Lord né A gente tem um banco de roupa aí Ó Já parou mesmo na minha frente agora É só é doido mano Galera é É Enquanto a gente tá com um ajudante Que conhece galera É bom demais É doido Você tem um ajudante Que não tem noção das entregas E nenhuma galera É você perde um tempo pra ele Mas enfim é assim mesmo Eu vou fazer esse baratão aqui galera Daqui a pouco ele fecha pra almoço Aí e pronto O baratão é um pouco uma coisa Enquanto ele acompanha lá Eu vou fazer esse baratão aqui galera O baratão é um lanche de árvore 15 kg e queijo doce Galera Galera Mais uma pracinha nova Que foi inaugurada aqui em altinho Top demais né Olha quem gosta de tirar foto Ali tem loja de artesanato Top demais né Olha Um lugarzinho bacana de tirar foto Galera isso aqui a noite é muito bacana A noite é muito bacana Eu não tenho tempo de mostrar vocês a noite Eu tô aqui encostado Pegado Pegado E ali o cara bota o mercado Ele veio no meio da rua Olha No meio da rua O cliente veio No meio da rua galera É doido Vamos sair Vamos sair Não vai dar tabaco Vamos ali para baixo galera O cara pediu a mercadoria dele lá no depósito Vai Ainda tem esse detalhe Vamos galera Você chega no cliente O cliente diz Não leva o depósito Olha O povo bota a mercadoria toda no meio da rua Ainda Eita Deus do céu É altinho galera Altinho não é brincadeira não Olha Olha Eu gosto de mostrar as coisas a vocês Compartilhar com vocês As coisas Olha Olha O pessoal Atacando o político no meio da rua Olha O interior assim Olha Vamos encostar lá Ele vai lá com ele Olha 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 É bocado galera É bocado Estão lhe dizendo É Entendeu O povo é isso galera Aqui não tem negócio do político se esconder não Se esconder eles vão atrás É bocado É bocado É bocado Eu vou Eu vou Eu vou Se separar ali Eu vou pôr onde é tosta Onde é tosta Lá embaixo Eles incendem outra mão aqui O depósito, lá em baixo Bora, bora, bota o carrinho, bota o carrinho lá, tá aí Vamos embora, bota o carrinho Vamos embora, bota o carrinho Correria É grande, é grande É, agora é assim mesmo Correria é grande É, assim mesmo Aí que acabar em comércio é assim mesmo Né? Mas não para não Não para não, é, correria do seu lado, do meu lado Vamos embora, bota o carrinho Baixa o vidro um pouquinho, puxa o vidro, não quebra Isso Mas tá bom Mas tá bom A gente só deve agradecer a Deus Né? A gente reclama da luta grande Tá procurando uma luta e não tá achando Não tá achando, não tá achando É, é, é Ó É muito difícil ver isso aqui, ó No seu mora? Carro de boi é muito difícil, velho É muito difícil A gente vê muita gente de fora ficar aí perto para tirar foto É, não, com certeza, com certeza Pede para tirar foto Pede para tirar foto, por quê? Porque nas cidades não tem Isso aí Tá ficando instinto Quase ninguém usa mais Então vamos nos interiores Que o pessoal vê Eu mesmo acho bonito, é Já dá para entrar aqui Vamos rodar lá para cima, melhor Eu acho que vamos rodar aqui Essa rua bem apertadinha, né? É, melhor Aqui dá para nós O problema é lá embaixo A saída, né? A saída ali É, vamos rodear Né? 200 metros a mais só É, 200 metros não vai atrasar ninguém, não Ó, não tem estresse A gente, a gente Ó, eu tenho canal no Youtube Está aqui filmando aqui Eu sei que o senhor Eu tenho uma feita Assim, você filmando aqui as traves Ciclona Galera, e eu gosto de falar sempre para o pessoal Não adianta a gente estar se alterando com tudo que vem, não Se estressar com tudo O que a gente pode fazer é adoecer É Aí vai para a casa doente E o patrão botou aqui no seu lugar A gente estava assistindo Eu não estava assistindo a semana passada O vídeo seu É? A gente descarrega no caminhão Passou o senhor falando Na primeira, a gente descarrega no caminhão Foi? Outra é o vento e mandei para o veneno E só a gente está famosa A gente está aqui ainda guardado Caraca Nós estamos filmando O pessoal Eu gosto de contar No meu dia a dia, galera A igreja vem aqui Um amigo aqui Que não adianta a gente estar se alterando Não sei Com tudo que a gente vê não, né? Isso é verdade Porque A gente fica a pé ligeiro Galera, o tempo passa ligeiro Olha, eu já fiz uma entrega lá em baixo Baratão Já? Vai cair no pedaço Vai cair no pedaço Vai cair no pedaço Vai cair no pedaço E é? Pronto Acabei de fazer agora Quero as duas peças E eu arranhei lá E quando você confere mais ela ali Já sabia que ia demorar um pouquinho É Dilso É Dilso Castro É então galera Eu gosto de mostrar para a minha galera Que me segue É o nosso dia a dia aí mesmo Olha gente Aquele vídeo lá do Cidadão Lá Que a gente estava compreendo lá Filma Naldinho Aqui Papai está junto com ele aqui Seu Tamo junto meu filho É Dilso Castro É Dilso Castro Obrigado pelo carinho Vamos mandar um alô Já ainda viu Vamos mandar um alô Vamos parar de onde? Aqui? Lá na frente? Aqui fica mais perto É pouca coisa mesmo É É pouca coisa Estamos que vamos Estamos que vamos Manda aqui um alô para o teu filho aqui Olha lá Alô Jair Papai é aqui ó Tamo no Youtube Tamo junto Um abraço aí Se inscreve nesse canal Que o cara é gente boa viu Obrigado irmão Obrigado Aqui é Altinho Altinho Vamos embora Entenda Vamos embora Bora Bora galera Vamos dar início aqui No vídeo Galera, toca o amigo aqui Como é teu nome mesmo? William William Isso Que nome Rapaz, isso é nome de rico Glória a Deus Seu nome Isso é nome de rico Tá doido Glória a Deus Qual o nome? William Glória a Deus É É William Não me arrastar Obrigado meu querido Obrigado A gente briga com todo mundo Você viu A gente tem que brincar Vou estar passando E trabalhando Mostrando para vocês Nosso dia a dia Quando chega é bem recebido É A gente chega A gente respeita todo mundo Eu trabalho assim Eu trabalho Eu tenho o maior respeito do mundo pelos idosos Respeito todo mundo Graças a Deus É A gente chega Idoso Jovem Chega para falar comigo Tira foto Briga com todo mundo Converse com todo mundo Galera Eu trabalho na rua Ciclista Pedestre Motoqueiro A gente respeita todo mundo A gente todo mundo A rua é para todos Todo mundo está na rua Resolvendo as suas coisas pessoal Não é mesmo? Verdade A gente não tem esse negócio Porque está com Um carro maior Querer desrespeitar não Nosso respeito é igual Galera Galera Altinho Gosto demais que eu fico Fazendo amizade com os amigos Muitas vezes esquenta né? Hã? Nas estradas esquenta Estressado É rapaz Tem gente Olha Uma coisa que Eu sempre digo Olha Eu sempre digo Olha o que Não adianta você estar no trânsito Nesse estresse Pô Tem cara que para na frente de uma Qualquer pessoa O outro já está atrás Metendo a mão na buzina Naquela agonia Aquela pressa Calma gente Calma Olha Eu tenho buzina A É muito raro eu usar né? É muito raro eu estar usando Essas buzinas Difícil A não ser no animal Na pista Dentro da cidade Eu não gosto de estar buzinando Dentro da cidade Por conta de criança De idoso É brincadeira Você está aqui ó Aí tem uma criança Vai entrar aqui Tem uma pessoa na frente Você mete na mão Ó Barulho É muito barulho Aí Se você estiver na minha frente Aqui pertinho Chega dói no coração O senhor não está me esperando Aquele susto de repente É exato É Aquele susto Que dá de repente É ruim demais A gente pode fazer isso então Pera aí Como é que você conhece isso aqui? Por que você vai fazer isso aí? Não Eu acionei aqui pô Não sei 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 Vou parar aqui na frente Entendeu meu amigo? Oi Obrigado meu cara Tudo de bom Obrigado meu querido Tamo junto Boa sorte Não manda Não manda Vai cortar aqui Não vou parar aqui na frente Mas aqui não cabe não Obrigado meu amigo Querido Calma aqui pra frente vai Vai Vou pegar um pouquinho a faixa aqui galera Mas não tem movimento nenhum Uma hora dessa É bom que eu vou ficar mesmo de frente pro mercado Mesmo de frente E vai pegar só um pedaço Vamos embora Daqui a pouco eu mostro mais a vocês Agora galera Vamos dar mais Entrega aqui Agora vamos dar mais uma puxada aqui Em altinho galera Tem mais uma entreguinha por aqui ainda Como é o nome do conferente? É o Willer? É o Willer 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 É nome de rico Um abraço É Um abraço Um abraço Um abraço Assim é bacana galera É É Eu era pra ter tirado uma foto Mas mesmo ele aí Esqueci galera Na correria a gente Mas saiu no vídeo da gente aí Junto com nós aí Vai estar junto com nós aí né É No vídeo aí Tá bom também Tá bom também Entendeu galera Vamos fazer entrega aqui De frente A casa Jorge de altinho Ha 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 É mostrado não Ha 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 Eita Esse amarelão aí Aí é padaria Aí é mercado Aí é tudo na linha Eita O meu também tá descarregando Os telefones resolveram descarregar tudo aí Telefone não é galera Esse carro de frente aí ó Jorge de altinho Vamos embora O cara aqui ficou pronto Eu tenho um inteiro aqui pra trás Mas ela tá fechada pra almoço Vou fazer a volta aqui De frente daquela igreja de altinho aqui Vou Vou voltar Pegar os lá pra dentro Pra cá Vamos pegar pra cá Tão dando muro né Tão dando muro né E murar Murão né Não é um murinho fraco né É um murão É Galera vamos seguir pra cá olha Mostrar mais um pouquinho pra vocês Galera Galera a rota Rota Você tem que saber detalhar ela Você tem que saber detalhar Porque se não galera Você perde muito tempo ó Eu tenho uma entrega aqui embaixo Duas Mas a gente vai fazer saindo as últimas Por que? Porque tá fechada pra almoço Por que? A coroa fecha pra almoço Deixa eu mandar um abraço Deixa eu mandar um abraço aqui pra cidade Lagoa dos Gatos Meu amigo Helio Bora lá em Lagoa dos Gatos Tem o nosso amigo do supermercado lá Dá um abraço aí pra cidade Lagoa dos Gatos Obrigado pelo carinho de vocês Lagoa dos Gatos Galera isso aqui era caçamento ó Galera só É Passa as fotos lá na rua Fica bom demais Fica bom demais Lagoa dos Gatos É brincadeira E eu só tenho um papo Tem que me carregando devagarzinho hein Carro elétrico É carro elétrico Daqui a pouco vai ser tudo carro elétrico Isso aí vai ser o futuro Não vai dar, a serra está dando Quero botar a mercadoria dele toda no meio da rua Para você escolher Vamos passar na rambada cruzando, é ruim demais Eu acho que esse não fecha não, esse está aberto Vamos lá nele Galera, eu gosto de mostrar nosso dia a dia a vocês Para vocês entenderem Como funciona a vida do caminhoneiro nas entregas Vamos lá Galera, terminemos aqui Sabe onde eu estou? Deixa eu falar para vocês Mercadinho Aqui galera, posso uma casa redonda Mercadinho Nossa Senhora de Aparecida Aparecida Próximo aqui a casa redonda Galera Já fora da cidade Bairro Nova Novo Altinho Novo Altinho Novo Altinho Ponto de Referência para nós Deixa eu guardar esses papel Deixa eu desacupar as mãos Isso aí O ponto de referência para nós Aqui é bom Casa Redonda Mas só tem ela aqui É o ponto de referência Casa Redonda Aí galera Só tem ela aqui Nessa referência Aí fica top demais De achar Agora vou passar Na lanchonete de um amigo De um inscrito Não sei se ele vai estar lá Nessa hora Se tiver lá Vou lá ver ele Se não tiver a gente segue pra Palmar Falou galera É isso aí, vamos embora É correria Mas é assim mesmo É desse jeito É desse jeito É desse jeito Galera, vamos sair aqui no hospital Vou dar uma paradinha aqui Já mostrei pra vocês aí pra frente Galera, tô voltando pra vocês No meu vídeo Tem muita cortada Por conta Que eu faço pra vocês Trabalharem Para aqui Para ali E aí Olha galera, onde esse carro vem aí Bilhajuba É só voltar aqui à esquerda E embora Vai sair na cidade Bilhajuba Aqui galera É o hospital de Altinho E aqui nós vamos sair no centro Mostrando pra vocês aí É, esse pé de pau é muito bom É uma sombra ótima pra cidade Pra casa Pra que ela estiver quente Que ela sai pra fora Só não tem paz de um pé de pau Dessa aí Show de bola Show, show Galera, eu achei incrível Sabe o que foi? Aqui mesmo Aquela loja ali Que botou as mercadorias Até no meio de uma rua Espalhada ali Eu quero ver o creze aqui no Rio É mosquiteiro É travesseiro É pau É espalhado É desse jeito E eu acho é bom Eu vou puxar pela onde ele está Eu já mostrei vocês De longe Agora eu vou mostrar de perto Eu tenho um seguidor Eu tenho uma lanchoneta ali Por trás da rodoviária Eu vou dar uma passadinha lá Eu vou ver se está aberto Pra encerrar o vídeo Dá com vocês Olha Olha É passouro É caldo É mosquiteiro É rede É li Travesseiro Travesseiro É É o shopping Sem conta de tudo É o cabanezinho rolado É o cabanezinho rolado Tu é doido É eu já mostrei aqui essa avenida Eu vou parar aqui Pra nós dar início lá Eu vou passar lá Vou ver se ele está aberto Mostrar para vocês Fica aqui Por trás da rodoviária galera Nossa O nosso seguidor aqui Está lanchoneta Gente boa demais Vou mostrar aqui a vocês Está fechada A hora ele está fechada Não é cedo Aquele que ele saiu Com o almoço Vocês entenderam aí galera Está fechada Queria Conversar um pouquinho Beleza meu filho Vamos conversar um pouquinho Mais ele Mas ele não está Não sei se ele se mudou É o master bolo Entendeu galera Deixa eu mandar um abraço Aí para a galera Da master bolo Que me segue aí Gosta do nosso trabalho Eu não lembro mal o nome dele galera Deixa eu manobrar Aqui de frente ao busão Eita Deus do céu Eu vim aqui para ver Se ele estava aberto Mas essa hora ele não está Eu acredito que ele está em almoço ainda Ou está preparando para abrir a tarde Lá para as três e meia Quatro horas da tarde Eu estive aí galera Na master bolo aí Na Mais Vicente Mais Vicente Mais zero Moraram aí galera De Eu acredito Três horas da tarde Para quatro Esse horário aí Agora que é duas da tarde Eu acredito que ele esteja mais Fica para a próxima Então Nosso amigo aí Da Master bolo Na cidade de Altinho Olha O barzinho está lotado O barzinho está lotado O pessoal está tomando aquela Braquinha A velha A velha Pitu Galera entenderam Ó Mais um videozinho Da cidade de Altinho Para vocês Eu digo a vocês Que aqui é bom demais A gente trova nossos inscritos Conversa com ele Vai deixando os papos Em dia Como vai estar no ar aí Galera Obrigado pelo carinho Ó Os carneiros Os carneiros Vem de Vale Maria Para lá Obrigado Obrigado pelo carinho Tamo junto Misturado E até Próximo vídeo Se Deus quiser E a gasolina Aqui está R$6,24 Vamos que vamos E a gasolina